E o Programa de Alimentação do Trabalhador, o PAT, completa 35 anos com mais de 14 milhões de pessoas atendidas. O Programa de Alimentação do Trabalhador conseguiu ultrapassar 14 milhões de trabalhadores atendidos. Deste total, 11 milhões e meio recebem até 5 salários mínimos. O PAT foi criado há 35 anos para melhorar as condições nutricionais e de vida do trabalhador brasileiro, reduzir acidentes e aumentar a produtividade. Em 2010, o PAT atendia 13 milhões e 400 mil trabalhadores. Neste ano, mais 800 mil estão sendo beneficiados pelo programa, de acordo com o balanço divulgado pelo Ministério do Trabalho. A empresa pode optar por montar o seu próprio restaurante ou fornecer todo mês vale cesta básica ou ainda comprar as refeições direto de um fornecedor. Aqui, nesta empresa de alimentação, são preparadas por dia cerca de 300 refeições dentro do padrão de exigência de higiene e nutrição. Esses padrões são como tanto a qualidade dos alimentos, a embalagem, a quantidade de calorias que vai para o trabalhador, dependendo da função que ele exerce no trabalho, na obra. Ele trabalha muito em condição civil, então a qualidade da comida tem que ser muito grande, a quantidade de calorias, isso tudo é especificado pelo PAT. Uma boa alimentação satisfaz não só o trabalhador. O trabalho bem alimentado é aquele que trabalha mais, porque com um alimento bom você tem mais energia, mais força para trabalhar, melhor, né? E, como diz, o patrão agradece também. Para mais informações sobre o programa de alimentação do trabalhador, no site do Ministério do Trabalho, na internet.